Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br Barbalha, Léo Simão na coluna 1, Leite, Gonçalves na coluna 2, Horizonte e Iguatú, Leite, Gonçalves na coluna 1, Gladiéria e Soliveira na coluna 2, Floresta e Camo Grande, Gladiéria e Soliveira na coluna 1 e Léo Simão na coluna 2. No embate de 20 será o encarregado do sorteio, ele vai colocar duas bolas ímpares na coluna 1 e as bolas partes na coluna 2. Por favor, ímpares, 23, 45, 24, 24, 31, 45, 40, 28, 36, 58, 45, E aí Número 5 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 Legenda por Sônia Ruberti